Começa mais um vídeo de Free Fire aqui no canal, eu sou o ZDK Bom rapaziada, nesse vídeo eu vou estar passando umas dicas para você estar ganhando aí num mapa purgatório E primeiramente, antes de você cair num lugar rapaziada, eu vou estar passando essa cal para vocês Vocês vão estar pulando justamente em Brasília, onde eu marquei, naquele quadrado onde está marcado Vocês vão cair nessa região, por quê? Dá para vocês ficar full loot aqui em Brasília, só em 4, 5 casas Porque aqui em Brasília tem muitas casas, sim, mas é difícil de pular tantas pessoas como pular em outros lugares E aqui a chance de você morrer é bem menos, apesar de ser um lugar bem conhecido aí nos casual Mas em partidas ranqueadas, não é tão assim Você vai estar caindo em Brasília, vai lutear, após lutear esse esquadrado aqui, eu volto com vocês O bom de cair em Brasília, rapaziada, em ranqueadas, é que não pula quase ninguém E você pode estar com full loot aí, tipo, colete 4, cheio de gel, armas com Coreia 3, 4x e tudo mais Vocês também tem chance de achar lanças granadas e essas coisas O bom de cair aqui é que tem várias casas, mas vocês não precisam ficar camperando na parte inicial Vocês podem lutear Eu estava parado, rapaziada, porque eu não estava conseguindo falar com o meu amigo Até no Discord, eu não estava conseguindo Até que chegou a hora que eu consegui É por isso que eu cortei um pouco do vídeo aí Mas eu só luteei essas partes aí, como vocês podem ver, que está a marcação até agora lá, ó No mapa, e vocês vão lutar só apenas esse quadrado Esse quadrado, rapaziada, que eu falo, é só a parte do meio de Brasília, entendeu? Que é tipo meio que uma quadra Uma quadra tipo meio que é essa quadra dessa região, como pode dizer E vocês vão estar luteando, vai estar pegando upadores E depois disso, como vocês podem ver, ainda está na beira da safe Ainda vai buscar o meio da safe Essa dica eu já dei aqui no canal E eu vou estar falando de novo Sempre busca o meio da safe Porque isso vai te ajudar muito, mano Vocês não vão ter problema ao voltar da safe E vocês também podem ter certeza Que a safe vai fechar em vocês novamente Porque quando você está no meio da safe A safe fecha em você Aí você vai pegar o meio da safe E a safe vai fechar em você novamente E isso aí vai te deixar, como se fala Tipo praticamente com vitória já Porque você vai estar sem preocupação de ir pra outros lugares, entendeu? A única coisa que você vai ter que fazer É buscar o meio da safe E vocês podem ver que eu já estou com mochila 3 Colete 3 Eu só estou com capa 1 Mas é assim mesmo Tem alguma vez que você não acha tipo tudo Mas você acha grande parte aí do seu loot Ó, coranha 3, boca 3 Praticamente eu tenho tudo aqui nas minhas armas Então eu posso estar trocando tiro de boa Com os meus inimigos E você vai estar pegando a negativa aqui por baixo Ó, que nós vai estar indo no upador de coletes aqui Pra ver se vamos upar o colete E indo buscando o meio da safe Só estar camperando, beleza? Assim que chegar no meio da safe Eu volto com vocês Ó, já chegamos no meio da safe Bem rápido, como vocês podem ver Isso aqui é a edição do vídeo Mas como vocês podem ver, ó Já cheguei no meio da safe Já fechou a outra safe Aí nós vai fazer o que? Buscar o meio da safe novamente, ó Não encontramos ninguém Você vai estar indo de boa, tranquilo Se você encontrar alguma pessoa É só você estar colocando o seu gel E se protegendo aí E matando esse inimigo seu, ó Meu amigo falou que já tinha cara ali na frente E eu fiquei agachado Vi o carro passando Não precisa atirar, ó Eu até queria atirar Pra estar se amostrando aí, ó Pra estar destruindo esses carros Que atrapalha muito no purgatório Apesar de ser muito aberto, ó Tinha outro carro vindo por cima E meu amigo pegou Eles droparam, ó Dei rajada nele Consegui derrubar ele E eu fui E vi um amigo também dele Comecei a dar dano E falei pro meu amigo ir rushar Porque eu dei dano nos dois Praticamente Um já tava no chão Mandei meu amigo rushar E o meu amigo acabou matando ele Se meu amigo não caísse Eu ia conseguir finalizar O carinha aqui Meu amigo também deu bastante dano nele Pegamos loot E vamos buscar onde tá a marcação Amarela no mapa Como vocês podem ver Deixa eu sair daqui Só um momento Deixa eu pegar esses gels aqui Que é bastante importante Gel Ó Como vocês podem ver A marcação ali Amarela É onde está o meio da safe Nós vamos estar buscando ela Como vocês podem ver Minha arma como tá full 3 Além de eu matar um cara Já fiquei full 3 Com 6 gels Então Eu estou de boa Então Eu vou estar pegando o meio da safe Novamente E eu volto com vocês Ó Praticamente Nós já chegou aqui no meio da safe Você vai estar procurando um lugar Pra você estar ficando Eu recomendo bastante Pra você ficar em qualquer casa aí Só pra estar Protegido Como vocês podem ver Nós estamos jogando contra o Argonaut E o Lucifer Da SXS Mas vocês não precisam Estar quitando rapaziada Só porque esses caras Tipo Tem nome Ou ele joga bem Demais Sim O Argonaut joga muito bem Mas Se você está jogando ranqueada Vocês tem que aprender a jogar também Mesmo com eles na partida Aí nós ficou de boa Entendeu Ó Nós já pegamos o meio da safe Ficou tranquilo Não precisou chamar Airdrop nenhum Eu chamei o Airdrop ali Só pra estar pegando cover Para estar me ajudando Meu amigo estava ali Eu estava de silenciador E eu recomendo bastante Vocês estarem usando o silenciador Rapaziada Silenciador vai te ajudar muito aí A vocês estarem trocando tiro Você e seu amigo devem estar de silenciador Porque Muitas das vezes Quando você está trocando no aberto Sempre vem os caras pelas costas E esses caras que vem pelas costas A maioria veja Você dando tiro Tipo Lá de Ele está na casa ali embaixo E ele vê você atirando aqui Ele vai ver você dando tiro Porque vai estar aparecendo no mapa Aquele sinalzinho vermelho pra ele Então Isso aí vai te dar Vai acabar matando vocês Então Vocês vão ficar aqui camperando Camperando aqui no meio da safe Vai ficar de boa Beleza Vai buscar aí uma casa Um fica fora E essa parte que nós está Rapaziada Tem muito cover Que nós tem o cover Pra Da Da cerca E o cover da casa Que vai ajudar bastante Como vocês podem ver Tem 15 vivos Nós não precisamos atirar em ninguém Aí começou a aparecer os caras Porque a safe está ficando pequena E tem 13 caras vivos Mas tem caras trocando em todos os lugares do mapa Nós não precisamos ficar correndo atrás De quem está trocando tiro Nós está de boa Nós está na safe Então não precisa estar correndo atrás de ninguém Eu atirei nesse cara Porque ele está Tipo Indo Invadindo o meu ambiente A minha casa Eu acabei matando ele aí Para estar facilitando Outro tanto de pessoa que foi eliminada E isso a maioria Foi tudo pelo gás Tinha cara lá embaixo Que o meu amigo falou Para me estar atirando junto com ele Para estar matando com mais facilidade Eu acabei não atirando Porque eu não precisei muita atenção Como vocês podem ver Eu fiquei na safe A safe fechou em mim E a safe fechou em mim novamente Como vocês podem ver Eu estava no meio da safe A safe fechou E eu fiquei na beirada Mas eu estava na beirada Por causa da casa Eu não queria ir para nenhum lugar aberto Então Nós decidimos ficar dentro da casa Se vocês veem que está tudo aberto Só tem essa casa que vocês estão Fica na casa Que é o mais seguro E a safe fechou em nós novamente Então nós está de boa Nós vamos continuar aqui Que vai estar dando bom para nós Tinha cara lá embaixo Estava dando uns danos Porque ele estava trocando tiro Dentro do esquipinho Tinha cara no celeiro lá em cima Então Vamos só estar aguardando aí Para quem está Para quem vai estar preparado Para estar fazendo essa vitória Como vocês podem ver Meu amigo acabou morrendo E tinha bastante cara Trocando tiro por fora Então eu preferi fazer o que? Lootar Então se você está vendo Que está tendo trocação E você vê que você está seguro Não levando dano Deixa os caras trocar tiro E só fica lootando Pegar itens que vai te proteger Como o gel Porque gel vai te ajudar bastante aí E a tática que eu vou estar usando agora Do gel rapaziada É se trancar dentro do meio da safe Eu vou estar fazendo ciclo com gel E se trancando Isso aí já ajudou bastante aí A ganhar vitórias em partidas ranqueadas E simplesmente eu estava roubando As kills dos caras Os caras estavam deitando Eu estou roubando Então fica de boa Não precisava trocar tiro Então acompanha essa jogada Que eu fiz Não se esqueça De se inscrever no canal De ativar o sino De notificação Para estar ajudando E acompanha essa jogada Que o meu amigo Vai estar passando para vocês Acabou, acabou, acabou Vai, vai, vai Vai, vai A gente que fecha A gente que fecha Não, moleque A granaga Aí no meio não A gente fechou fora Granaga Granaga Preciso trocar Põe o meu braço na mão Granagem de novo Granagem de novo Boa, mais uma Mais uma Mais uma Agora aqui do marco E aí Ufor